Bom, e os estoques dos bancos de sangue tem apenas 40% da reserva necessária, hein, gente? O repórter Lucas Carvalho está no Hemocentro de São Paulo, tem outras informações pra gente, né, Lucas? Bom dia pra você. Quais são os tipos sanguíneos mais necessários nesse momento? Explica, inclusive, pra gente, pras pessoas que não há risco, né, em doar sangue nesse momento. Exatamente, exato. Um ótimo dia pra você também, pra todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Nesse momento, os tipos sanguíneos mais necessários são o O positivo e o O negativo. Dá só uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar pra você agora. As imagens são do Zé Paulo, olha, a geladeira, aqui, olha, o O negativo completamente vazia, não tem uma bolsa de sangue. O O positivo também com poucas bolsas de sangue, o estoque realmente bastante comprometido, isso desde o mês passado, por conta do feriado do Carnaval, também teve campanhas aí contra o sarampo, outros fatores. E agora, por conta do coronavírus, muitas pessoas estão ficando em casa. E isso é um problema muito sério pro Hemocentro aqui de São Paulo, que atende cerca de 100 instituições de saúde da rede pública. A gente vai conversar agora com o doutor César de Almeida, que é o responsável aqui pelo Hemocentro, e vai explicar exatamente isso. Doutor, as pessoas estão realmente com medo do coronavírus, ficando em casa e achando que há risco de contaminação na doação. Isso não existe, né? Bom dia. Bom dia. A doação de sangue é extremamente segura, todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde recomenda, nós estamos tomando já bastante tempo e reforçando. Você pode agendar a sua doação, realmente é importante você ficar em casa nesse momento, mas você deve sair de casa para suas atividades essenciais, ou seja, mercado, farmácia e doação de sangue nesse momento é essencial. Então você pode estar agendando sua doação, você vai ter atendimento prioritário, e não tem nenhum risco para a sua saúde doar sangue. E com a epidemia a gente vai precisar de mais transfusões do que a gente já está precisando no momento. E para as pessoas que vêm aqui, vocês redobraram os cuidados quanto à higienização, né? Exatamente. Aumentamos os espaços, não estamos deixando haver aglomeração, e estamos agendando as pessoas para evitar que todos venham no mesmo horário. Doutor, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Fala Brasil. Gente, só lembrando que para doar é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, ter mais de 50 quilos, e comparecer aos locais de doação aí com os documentos de identidade. Zucatelli.